Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer um vídeo de hoje, uma questão aqui de concurso dos Correios 2011, questão do SESB e SEBRAS, porque eu até fiz essa prova, fui chamado, passei no concurso, mas não quis assumir a vaga não. Vamos lá. O piso de uma sala retangular, medindo 3,53 metros por 4,16 metros, será revestido com ladrinhos quadrados, ladrinhos quadrados, aqui já é retângulo, de mesma dimensão, inteiros, de forma que não fique espaço vazio entre os ladrinhos vizinhos. Os ladrinhos serão escolhidos de modo, né, que tenha a maior dimensão possível, olha só. Na situação apresentada, o lado, quer achar o lado do ladril, deverá medir, olha só. Costumamos desenhar aqui a figura da sala, tem impressão, é importante aprender, não é isso? Eu aprendendo, é o que importa. Aqui é o retângulo, e mede 4,16 metros por 3,52 metros. Somado, tá logo aqui pra centímetro, porque aqui, ó, a resposta, ó, tá tudo aí em centímetro. Na verdade aqui, ó, só avançado, porque metro pra centímetro, não é isso? A gente avança dos casas pra frente, em vez de 100. Então aqui, na verdade, aqui, vai ficar aqui embaixo, 352 centímetros, avançado dos casas, 416 centímetros. A gente colocou já em centímetro, centímetro. Agora eu vou colocar os ladrigos, né, os pedaços menores, em formato, né, quadrado, ó, ladrigos quadrados, aqui dentro, ó. Não pode sobrar, né, não pode, não posso, ó, tem que ser inteiros, ó, não posso quebrar aí, tem que dar certinho assim, ó. Um pedacinho aqui, ó, tem que dar certinho assim, mais ou menos, ó. Tanto assim, tanto assim, não pode sobrar, não, entendeu? Então, quer saber, ó, tem que saber quanto vai pegar, né, vai pegar o quadrado aqui dentro. Ora, como é que no texto diz, ó, os ladrinhos serão escolhidos, né, de modo que eu tenho a maior dimensão possível. Maior dimensão possível, tá me chamando MDC, isso, MDC, Máximo Divisor Comum. Entre que valor? Entre esses aqui, ó, entre esses valores aqui, ó. Basta eu achar, então, um MDC de 352 e 416, vou conseguir achar, né, o lado do ladril, né, esse ladinho aqui, ó, né, esse é um quadrado. Vai encaixar certinho aí, que tem um maior, uma maior dimensão, então é um MDC, beleza? Se eu só tenho par, divide por dois, isso, divide por dois. 352 por dois dá o quê? 176. 416 por dois dá 208. Olha só, como é MDC, como o dois foi divisor tanto de um como o outro, esse me serve, tá? Dá um risquinho nele aí, por gentileza, depois ele fala por quê. Por gentileza. Olha, tem par aqui, ó, divide por dois de novo. 208 por dois dá 104. 176 por dois dá, ok, 80 e 88. Olha só, como o dois também dividiu esses dois valores aqui, me serve também, isso que ele aí. Olha, tem par aí, ó, par e par, divide por dois de novo. 104 por dois dá 52, 88 por dois dá 44. Olha só, dividiu de novo os dois, dividiu. Esse dois, dividiu tanto de 104 quanto de 88, então me serve, tá? Me serve, aguenta ele aí. Olha, não tem par aqui, ó. Divide por dois de novo. 52 por dois dá 26. 44 por dois dá 22. Serviu de novo esses dois aqui, serviu por dois, ó. Esse aqui serviu pra esse, pra esse. Então me serve também, risca ele aí. Risca ele aí. Olha, tem par por dois de novo, é isso mesmo. 22 por dois dá 11. E 26 por dois dá 13. Esse dois aqui, ele serviu pra esse, pra esse serviu. Então risca ele aí. E agora tem 11 e 13. Olha só, daqui tem que ser somente números primos, é isso? 11 e 13. 11 pra ficar 1, divido por 11. 11 por 11 dá 1. 13 por 11 não dá, repete. Esse 11 aqui, ele dividiu por 2? Não. Então não me serve, tá? O 11 dividiu só por 11, não dividiu por 13, ele não me serve. Deixa ele quieto aí, nem mexe ele mais. 13, tem que ter 13 também. 13 por 3 dá 1. 1 abaixo. O 13 também dividiu por 2, não. O 13 dividiu só por 3, então não serve, tá? Só vai me servir isso aqui, ó. Tá? Só vai me multiplicar. Aí eu faço que eu só multiplicar. Só multiplicar aqui, ó. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. E 2. Então eu tenho que achar o ladril aí, tá? Ele vai ter no máximo, no máximo, 32 centímetros. 32 centímetros no máximo. Mas eu vou aqui pra alternativa aqui, ó. Mais de 30? É, realmente é. Mas agora o verde é mais. Mesmo de 15 não é. Não é. Não é menos de 15. Não é, não é, não é, não é. Mais de 15, menos de 20 também não. Mais de 20 e menos de 25 também não. Mais de 25 e menos... Não. Então se é 32, se é 32, mais de 30 tá certo. Ok? Então ok, obrigado e até a próxima, se Deus quiser.